O editor de partituras parte 2 A próxima sessão é sobre os botões de troca de harmônico Harmonic Shift Eles permitem que você altere a aparência de uma nota Assim um Fá sustenido pode ser visto como um Sol bemol Vamos fazer isso aqui Aqui temos um Fá sustenido Agora vamos transformá-lo em um Sol bemol Fiz isso clicando no botão Flat Podemos desligar a troca de harmônico clicando em Off E a nota voltará a ser um Fá sustenido Ou podemos clicar no botão Low e o Fá sustenido se torna um Fá Nesse momento estamos visualizando apenas uma parte e uma pauta E se quisermos ver duas trilhas como Piano e Flauta Feche o editor de partituras e crie outra trilha MIDI Vou chamar minhas trilhas de Flute e Piano Vamos criar uma parte MIDI de Piano e selecionar ambas Pressione o CTRL R para entrar no editor de partituras Você pode ver que temos ambas as trilhas na página de partitura A pauta da flauta parece normal Mas a do piano é geralmente dividida Vamos dividi-la de forma que vejamos a clave de Fá e a clave de Sol O próximo passo é um pouco complicado Mas você tem que aprendê-lo Clique duplo logo atrás do compasso da pauta rapidamente A janela de configuração de pauta irá abrir Essa janela pode parecer um pouco diferente se você não estiver usando o Cubase SX Mas não se preocupe, não vou desorientar No Cubase SL o modo de pauta Staff Mode é bem nessa janela Para vocês usuários do SL, fiquem aqui Para o pessoal do Cubase SX, vocês precisam ir para a aba Polyphonic Todos devem estar vendo o modo de pauta agora Altere-o para Split O Split Key é o ponto no qual as notas irão para a clave de Sol Ou para a clave de Fá Pode ser Dó 3 Clique no botão Apply e feche a janela Agora você pode ver a pauta da flauta E a pauta do piano com as claves de Sol e Fá Vamos apagar as notas da flauta selecionando tudo E apertando a tecla Delete Sai do editor de partituras Vou designar os sons de flauta e piano para as trilhas MIDI Vá no menu File, escolha Preference E depois vá no submenu Editing Ligue o Enable Record on Select Tracks Isso tornará a gravação mais rápida E além do mais, quando selecionarmos a pauta do editor de partituras Poderemos tocar o teclado com o som correto Clique em OK Apague essas partes e vamos gravar o piano Vou gravar 4 compassos com o metrônomo a 100 bits por minuto Com o botão Saico ligado Vou deixar ele dar o primeiro loop Assim posso me preparar e tocar no tempo certo Clique em OK Clique em OK Observe que eu não usei automatic pantais, fiz de propósito, na verdade eu não toco tão mal assim, mas foi fora do tempo, no entanto o editor de partituras fará ficar bom. Agora vamos gravar a parte da flauta. Agora que terminamos, vamos retornar ao editor de partituras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho